Você foi aquele sonho tão bonito que eu sonhei Você foi aquela boca desejada que eu beijei Você foi aquele corpo tão suado que eu abracei Você foi aquele amor tão infinito que eu amei Ah, quanto tempo eu espero você pra mim voltar Você pra mim voltar Fico contando os minutos pra ver você chegar Pra ver você chegar Sei que ninguém te amou assim como eu te amei Mas sei que sou a pessoa que você esqueceu Não suporto mais a dor que está matando o meu coração Não suporto mais ficar aqui sozinho Nesta solidão Não suporto mais viver assim sofrendo Até quando Deus Eu não sei mais o que faço pra acabar Com o sofrimento meu Ah, quanto tempo eu espero você pra mim voltar Pra mim voltar Fico contando os minutos pra ver você chegar Pra ver você chegar Sei que ninguém te amou assim como eu te amei Mas sei que sou a pessoa que você esqueceu Mas sei que sou a pessoa que você esqueceu Faz se não me lembra Qualquer Eu não sei e eu nem Far a pessoa que você deixar Eu não sei E eu não sei Ale de vocês Eu me lembro Eu nomee Eu não sei Me lembro Amém